Bom, vamos continuar então pessoal, a gente vai ver agora a função da direção, cuidado, direção aqui não está no sinônimo de cargo, está no sinônimo de função, tá bom? A direção é composta por duas atividades, a coordenação e a liderança, certo? Quando a gente fala de coordenação, o que é coordenação? Vamos colocar aqui os dois conceitos. É o processo de ajustar o fluxo de trabalho Dentro do respectivo nível Evitando a sobrecarga da chefia Com problemas de rotina Olha só, quando a gente fala de coordenação Estamos falando de ajustamento do fluxo de trabalho, tá certo? A coordenação vai ajustar o trabalho Por exemplo, que se você já fez curso presencial, você já viu que os horários mudam muito? Pois é, não vá achando que a coordenação, o cargo do coordenador vai dizer assim Ah, eu não estou fazendo nada, acho que vou mudar o horário dos meninos Não, essa mudança no horário acontece porque é necessário ajustar Opa, é necessário ajustar o horário do professor com o horário de várias turmas Então esse ajustamento do trabalho que vai fazer é a função da coordenação, tá certo? E liderança, que é a outra função da direção Liderança É a capacidade De influenciar Persuadir Convencer Os indivíduos A executarem Uma determinada Tarefa Trabalho Através Através Da comunicação Organizacional Então cuidado Às vezes dizem assim A comunicação é uma habilidade importante para o chefe Com certeza A liderança é para isso Fazer uma coordenação ele precisa disso Tá certo? Então a liderança é a capacidade de influenciar Persuadir Convencer os indivíduos a executarem determinada tarefa Ou trabalho Através da comunicação Organizacional Tá bom? Então essas são as duas funções da direção Então olha só Como é que o processo Administrativo Fica organizado Planejamento Organização Direção Que é composta por duas atividades Coordenação E liderança E controle Esse é o nosso processo Organizacional Ou processo administrativo Agora Cuidado 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 Por que é que você tem que ter cuidado Por causa que você tem que ter cuidado Com o que acontecia antes O processo anteriormente O processo antigo O processo antigo Ele é composto Ele era composto Pelo planejamento Organização Organização Comando Coordenação E controle Significa que comando Foi substituído por liderança E aconteceu uma fusão Entre a liderança e a coordenação E deu origem à direção Tá certo? Agora Não confunda com o decreto Com os princípios Do decreto Número 200 Não confundam Os princípios do decreto Número 200 São compostos por Planejamento Decentralização Delegação 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 Coordenação E controle Para quem assistiu A evolução Da administração Pública No Brasil Viu que esse princípio Decreto Número 200 Foi de 1967 E ele vestitui Cinco princípios Planejamento Decentralização Delegação Coordenação E controle Isso para tentar Desburocratizar A máquina pública Ele deu mais autonomia Para a administração Indireta Tá certo? Então Não confundam O processo organizacional De hoje Planejamento Organização Direção Que tem Coordenação E liderança E o controle O processo Organizacional Antigo O processo administrativo Antigo Planejamento Organização Comando Coordenação E controle Princípios Do decreto Número 200 Planejamento Decentralização Delegação Coordenação E controle Então cuidado Porque questãozinha Prova É muito comum Misturarem isso aqui Tá certo? Então A função Da direção É coordenar Que é o ajustamento Do fluxo de trabalho E liderar Que é influenciar A pessoa De convencer Agora Vamos começar Com os teóricos Vamos ter dois teóricos Douglas McGregor Por exemplo Ele estabelece A teoria X E a teoria Y Ele afirma Que o pessoal Da teoria X É tudo De negativo Eles tem uma Aversão Ao trabalho Eles fogem Das responsabilidades É necessário Um estilo De direção Mais autoritário Mais impositivo Porque se não tiver Ninguém Forçando eles A executar o trabalho Eles não fazem Já o pessoal Da teoria Y Para eles Eles estão Tudo de positivo Para eles É tão normal Trabalhar Que é como dormir É como respirar É como comer É como repousar É algo bem natural Além deles assumirem As suas responsabilidades Eles vão em busca De novas responsabilidades Tá certo? Agora Quando a gente fala De sistemas administrativos Em relação Ao processo De direção Devem ser analisadas Quatro situações Essa teoria De Douglas Magrego A gente vai aprofundar Lá na frente Tá certo? Douglas Magrego A gente vai aprofundar Lá na frente Existem quatro sistemas Administrativos O sistema Um, dois, três e quatro O autoritário Constitivo O autoritário Benevolente O participativo E a gente vai ter O consultivo Consultivo e participativo Então esses quatro A gente vai ter Como sistemas administrativos Agora Para poder analisar O sistema administrativo A gente precisa analisar Quatro características O processo de decisão Se o processo de decisão Está concentrado Centralizado Na mão do chefe Ou se ele deu autonomia Para que os funcionários Tomassem uma decisão Então pode estar centralizado Ou descentralizado A gente tem que analisar O sistema de comunicação Se existe uma comunicação Apenas de chefe Para subordinado Uma comunicação descendente Ou Se a gente tem Uma comunicação participativa Uma comunicação circular Onde todo mundo Tem liberdade Para se comunicar Com todo mundo É necessário também Analisar o relacionamento Interpessoal Se o gerente Permite o trabalho Em equipe Permite que as pessoas Tenham autonomia Para se relacionarem Adequadamente Ou se infelizmente O gerente Ele não permite De jeito nenhum Obrigando Impondo Que cada um Trabalhe com o outro Os funcionários Não vão ter autonomia Para decidir com quem Eles vão trabalhar Tá certo? É necessário também Analisar o sistema De punições e recompensas Existem chefes Que eles apenas Aplicam a punição É aquela velha história Se você fizer errado Aí vem a punição Mas se você fizer correto Nada mais Que a obrigação Já tem outros chefes Que garantem o equilíbrio Entre a punição E a recompensa Já tem outros chefes Que só recompensam Usam a punição Como a última estratégia Tá certo? Então Para poder analisar Esses quatro sistemas Administrativos Eu tenho que analisar O processo de decisão O relacionamento Entre os indivíduos Eu tenho que analisar A comunicação E tenho que analisar O sistema de punição E recompensa Tá certo? É aí Onde vão surgir Os quatro sistemas O sistema 1 Ele é caracterizado Por ter o sistema Autoritário Coercitivo O nome está dizendo Ele vai ser Autoritário Isso significa Que o chefe Ele impõe as regras E regulamentos Ele não vai consultar Se essa regra é aplicada Se essa regra é adequada Para o funcionário Simplesmente existe Uma imposição É um sistema Fechado É duro e arbitrário Ele não vai tomar Em consideração A participação Dos funcionários Ele não vai tomar Em consideração Fatores externos Simplesmente as coisas Acontecem do jeito Que ele fala Ou ele quer que aconteça Do jeito que ele fala Ele é centralizador Só ele toma a decisão As decisões São monopolizadas Como eu já falei Ele não permite A participação Então ele impede A liberdade Ele tem uma Desconfiança total Dos funcionários Então ele não dá Autonomia Ele não permite Que o funcionário Tenha iniciativa E criatividade Ele utiliza O que a gente chama De motivação negativa Apenas utiliza As punições Ele não permite A participação Ele não tem recompensa É a velha história Se você fizer Alguma coisa errada Aí ele pune Se você fizer Alguma coisa correta Nada mais que a sua obrigação Então ele é O estilo autoritário Coercitivo Ele usa a coerção Para poder influenciar O medo O pavô A intimidação Tá bom Então esse é o sistema Um O autoritário Coercitivo O sistema dois A gente vai chamar De autoritário Benevolente Ele ainda é autoritário Mas não tanto Como o anterior Ele já beneficia De alguma maneira O funcionário Ele é menos Coercitivo E fechado Ele permite Ocasionalmente A participação Quando ele pede Tá certo Ele permite A delegação Sujeita A confirmação Sujeita Que perguntem Para ele Como é que as decisões Vão acontecer Ainda existe Uma desconfiança Entre as pessoas Não uma desconfiança Total Como acontece Com o autoritário Coercitivo Mas ele ainda desconfia Ele já permite Um fluxo vertical De comunicação Descendente E ascendente Coisa que o anterior Só permitia Uma comunicação Descendente Cala a boca Que você paga Para trabalhar E não para pensar Então no anterior Autoritário Coercitivo A comunicação apenas É descendente No autoritário Benevolente Ele já permite Um fluxo Vertical Descendente E ascendente Giovana Qual é a mesma Comunicação descendente Quando o chefe Se comunica Com seus subordinados Ascendente Quando o subordinado Se comunica Com o chefe Ele permite Algum relacionamento Entre os integrantes Da equipe Ele utiliza Punições E castigos Mas já existe Algum tipo de recompensa Recompensa Financeira Material O autoritário Coercitivo Não Ele apenas Utiliza As punições O autoritário Ele utiliza Mais punição Do que recompensa Mas já existem Recompensas Materiais E salariais Tá certo? A gente vai ter agora O consultivo O consultivo Ele já descentraliza E delega As suas decisões Ele confia Nas pessoas Ele permite O trabalho Em grupo E equipe Ocasionalmente Qual é a mesma Diferença entre grupo E equipe? No grupo As pessoas Compartilham informações Mas ainda são individualistas Na equipe Existe uma lealdade E comprometimento Entre os funcionários Eles colocam Os objetivos da equipe Em primeiro lugar A comunicação Já vai ser intensa Entre colegas De trabalho E vamos ter A comunicação vertical Ele utiliza Mais recompensas Do que punição Então olha só O autoritário Correcitivo Só punição O autoritário Benevolente Já usa recompensa Mas usa mais punição Que recompensa O consultivo Ele usa mais recompensa Que punição E o participativo O participativo É um sistema Totalmente aberto E democrático Ele confia Totalmente Nos funcionários Ele dá liberdade Para o funcionário Trabalhar Do jeito que ele quiser Ele vai cobrar Com certeza Resultados Mas ele dá Uma liberdade total Ele descentraliza E delega Ele controla Os resultados Então a total confiança Eu já falei isso Ele já tem Comunicações Verticais Horizontais Transversais Em todos os fluxos Ele utiliza Mais recompensas Salariais E sociais Tá certo? Ele utiliza Mais recompensas Salariais Sociais Ou simbólicas Como o reconhecimento O melhor funcionário Do mês Por exemplo A punição Para ele Vai ser a última Estratégia Ele vai tentar Informar que o funcionário Está fazendo alguma coisa Errada Ele vai tentar Comunicar A punição Ele vai utilizar Como última estratégia Da medida disciplinar Então aqui A gente vai ter Um contínuo Onde a gente vai ter Os extremos A gente vai ter O sistema 1 Que vai ser o autoritário Coercitivo A gente vai ter o sistema 2 Que é o autoritário Benevolente Nós vamos ter o sistema 3 Que é o consultivo E o sistema 4 Que é o participativo É o participativo Particularmente Eu acho Que você só precisa Estudar muito O autoritário Coercitivo E o participativo O autoritário Coercitivo Centralização Total Inexiste Trabalho em equipe Inexiste A participação Ele vai ter Uma desconfiança Total Dos funcionários Já o 4 Decentralização Total Ele vai Na verdade Delegar Todas as funções Comunicação Intensa Ele tem Uma confiança Nas pessoas Ele vai Cobrar Os resultados Se a pessoa Fecha o trabalho De manhã E tarde De noite Ou como for Vai ter Uma liberdade Resultados Vai ter Uma liberdade Maior O autoritário Benevolente Ele só não é Tanto como Autoritário Coercitivo Mas ele vai Avançando Aí o consultivo Vai avançando Um pouco mais E o participativo É a liberdade Total Então Na minha Opinão Você só Precisa avaliar Os estrelos Tá certo Muito bem Ah Aquele aqui Apenas Apenas Punições No autoritário Benevolente Ele tem mais Punição Do que Recompensa Mas já tem Recompensas Recompensas Principalmente Salariais E materiais No consultivo Ele tem mais Recompensas Do que punição Mas ainda tem Punição E no participativo Só tem Recompensas A punição São raras Vez Em último caso Tá certo Então você olha Aí os extremos Tá certo Continuando A teoria Z Ela vai ter uma série De princípios A teoria Z É uma filosofia De emprego A longo prazo Que foi adotada Pelos japoneses Tem uma questãozinha Recente Da Funcab Que afirma Que essa teoria Z Começou a ser abandonada Na década de 90 Tá certo O que acontece É que Antigamente Se falava muito Da estabilidade De ter uma relação De longo prazo Com o funcionário Só Que ultimamente Começa a se ver Que o funcionário Ele quer desafios Então é muito comum Que ele vai em busca De um trabalho Fique 5, 6 anos Nesse trabalho Depois vai pra outro trabalho E aí ele vai Enriquecendo o seu currículo Inclusive já foi questãozinha De prova Os funcionários As pessoas de hoje em dia Procuram estabilidade Se você for julgar Essa questão Pensando em você Essa questãozinha Você vai errar Porque você realmente Quer se tornar servidor público Pela estabilidade Mas de uma maneira geral O mercado Ele está em busca De trabalhos Cada vez mais Com mais desafio Então eles vão Pra uma empresa Isso de uma maneira geral Não sei o que estou falando São os livros que estão falando Tá certo São os estudos também Então a pessoa vai pra uma empresa Fica 5, 6 anos nessa empresa Aprendendo E uma vez que ele esteja Muito preparado Ele vai pra outra empresa Procurar crescer lá Aí depois ele vai pra outra empresa E é assim que ele fica Então Essa teoria Z Que é uma filosofia de emprego A longo prazo Ela começou a ser abandonada Pelo japonês Na década de 90 Foi questãozinha agora Tá certo No comecinho de Janeiro de 2013 Tá bom Se você está assistindo Em setembro de 2013 Não tem problema não Não está desatualizado não Está valendo A administração não é como direito Tá bom Então tá valendo Nessa teoria Z Eu vou ter poucas promoções verticais Por que que eu vou ter Poucas Promoções verticais Porque uma das características Dessa filosofia japonesa De longo prazo É que as estruturas Elas estão horizontalizadas Então como é Como é Que o indivíduo Ele vai crescer Verticalmente Se a estrutura é horizontal Então na verdade O que eles vão incentivar É a movimentação De cargos laterais Você já ouviu falar De administrador júnior Administrador pleno E administrador sênior Pois é justamente isso Essa movimentação lateral De cargos Que vai ser estimulada Nessa teoria Z Ele vai ter uma ênfase No planejamento E desenvolvimento Da carreira E aí eu quero chamar Sua atenção Para três Palavrinhas Três conceitos Muito importantes No processo De desenvolver Pessoas O processo De desenvolver Na verdade A gente vai ter Dois conceitos Importantes A diferença Entre treinamento De pessoas E desenvolvimento De pessoas No treinamento A gente vai ter Programas De curto prazo Prepara o indivíduo Para exercer O cargo Os resultados São imediatos Já no desenvolvimento De pessoas São programas De médio prazo Prepara o indivíduo Para a carreira Os resultados São mediados Então por exemplo Digamos que eu vou ser Caixa de um supermercado Eu tenho que aprender A usar aquele caixa Aquela máquina Então eu vou fazer Um treinamento Ele vai me preparar Para exercer aquele cargo Digamos que eu sou Você vendedora De uma loja Aí eles precisam Transmitir conhecimentos Informações sobre os produtos Os preços As condições Mostrar como é que Funcionam as instalações Da empresa Então isso vai ser Um treinamento Ele vai preparar O indivíduo para o cargo Esses programas São de curto prazo Já o desenvolvimento De pessoas É uma graduação É uma pós-graduação É um curso técnico É uma especialização São programas De médio prazo Que preparam o indivíduo Para a carreira Então essa teoria Z Ele vai incentivar O desenvolvimento Da carreira do indivíduo Tá certo? Inclusive Nesse tipo de teoria Quando a gente tem funcionários Que se aposentam E eles voltam A trabalhar na empresa Como assessores Depois da aposentadoria Tá certo? Então vai ser Uma ênfase No planejamento Do desenvolvimento Da carreira do indivíduo Para que ele possa Crescer profissionalmente Existe uma grande participação E consenso De tomada de decisão Em vez dos objetivos Serem impostos Para os funcionários Os funcionários Participam Do estabelecimento Desses objetivos E vamos ter E vamos ter um envolvimento Uma participação A gente vai ter Uma gestão participativa Na verdade Já que o funcionário É um grande conhecedor De teorias De conceitos De habilidades De atitudes Então ele é um grande conhecedor Da experiência Da empresa Então ele vai ser Tomado em consideração Tá certo? Essa é a filosofia Da teoria Z Não ache que a teoria Z É o complemento Da X e Y A X e Y É de Douglas McGregor Só avalia Só analisa Aliás Os extremos Do tipo de direção Extremos de tipo de pessoas A teoria Z É uma filosofia Japonesa De uma relação De longo prazo Com o funcionário Tá certo? Muito bem Agora O que é Um trabalho em equipe? Um trabalho em equipe É quando a gente vai ter Lealdade E comprometimento Dentro da empresa Esse trabalho em equipe Ele vai buscar Um bom resultado Para porque Se sabe muito bem Que a sinergia Do trabalho em equipe Tem resultados superiores Ao somatório Do trabalho individual Tá certo? Essas equipes São sinônimos de Lealdade E comprometimento Existem às vezes Empresas Que cada um Trabalha individualmente Mas hoje em dia Sabe-se muito bem Que uma das habilidades Uma das competências Interpessoais É conseguir Trabalhar em equipe É conseguir Ter uma relação De comprometimento Às vezes Quando as pessoas São individualistas A primeira coisa Que fazem é Ah De qualquer maneira Esse problema Se acontecer Não tem nada a ver Comigo Esse problema Do fulano de tal Então O trabalho em equipe Ele é necessário É como se você Pegasse um time De futebol Um time de futebol Ele vai ter É Onze pessoas Que vão procurar Adotar estratégias Vão passar Vão procurar Ajudar ao outro Apoiar Para que o resultado Seja satisfatório Se não tiver esse trabalho Se for cada um por si Se for cada um individualista Não vão conseguir Ter um bom resultado Então foi questãozinha Do DENOX Foi questãozinha Da FCC A sinergia Do trabalho em equipe Tem resultados Bem superiores Que o somatório Do trabalho Individual A sinergia Do trabalho em equipe Tem resultados Bem superiores Que o somatório Do trabalho Individual Tá certo? É como se fosse assim Eu tenho várias pessoas Opa não Vou pintar de azul Vou fazer de preto de novo Digamos que eu tenho aqui Duas empresas Aqui Cada um trabalha Individualmente Inclusive nessa empresa Digamos que a gente tem Essas Barreirazinhas Essas divisórias Entre uma pessoa E outra No seu trabalho Certo? Então a gente tem aqui Pessoas trabalhando Individualmente Esses cubículos Que eles chamam Então a gente vai ter Oito pessoas aqui Trabalhando de uma maneira Individual Nessa outra empresa A gente vai ter Oito pessoas Trabalhando de uma maneira Integrada Três, seis, sete, oito Nessa daqui As pessoas estão Trabalhando de uma maneira Individualista Aqui não Pois a gente pode Chegar à conclusão Que o resultado Desse aqui Eu estou apontando Com o dedo O resultado desse aqui Vai ser superior Do que esse daqui Então a sinergia Do trabalho em equipe A questãozinha de prova Tem Resultados Superiores Do que o trabalho Individuo Tá certo? Muito bem Então essa questãozinha aqui Questãozinha Então esse assuntozinho aqui A gente vai começar Mais aprofundado Na próxima aula Tá certo? Um abração a todos Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma